Ao que tudo indica, Yuri Alberto não terá o seu retorno para o Internacional nesta janela de transferências. E isso não porque o jogador está voltando para a Rússia para se apresentar no Zenit. Inclusive o clube russo sabe que Yuri Alberto não volta tão cedo para a Rússia. Mas porque o jogador está indo para o Corinthians. Yuri Alberto será jogador do clube paulista. Eu te conto os detalhes de como andavam essas negociações até esta confirmação de hoje à tarde, até lá da imprensa paulista. Porque Yuri Alberto não voltará para o Internacional. O sonho da direção caiu por terra e eu te conto os detalhes nesse vídeo. Vamos lá, rapaziada. Eu vou ser curto e vou ser objetivo. Porque a informação de momento é que Yuri Alberto não retornará para o Internacional e está fechando com o Corinthians. Pessoal, antes de contar os detalhes dessa situação, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações dessa força que é muito importante, tá certo? Esse vídeo é sempre uma parceria com a KTO. KTO.com tem o meu código lá na plataforma. KTO.com só em site. Se vocês verem o aplicativo, corram, fujam, porque não é verdade. É só no site lá, KTO.com. Faça o seu registro, o meu código Lucas Dias. Te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. E também, sempre uma parceria com a Camisaria do Torcedor. Arroba Camisaria do Torcedor lá no Insta. Melhores preços, a entrega é rápida. Não perde tempo e aproveita. Tá certo, pessoal? Bom, vamos falar sobre Yuri Alberto e já também esclarecer a situação da busca do Inter por 1-9, tá? Hoje, sexta-feira, 7h30 da noite, estou gravando esse vídeo. O Inter joga daqui a pouco 9h30 contra o Curitiba. E, em relação ao Yuri Alberto, atualização que veio do Marcos Velo lá da imprensa paulista de que o Yuri Alberto está muito próximo de ser jogador do Corinthians. Inclusive, o técnico da equipe russa do Zenit, clube no qual pertence o Yuri Alberto, deu uma entrevista por lá hoje mais cedo e ele falou que ele não está contando com o retorno do Yuri. Inclusive, o Zenit já está buscando um 9h30 no mercado porque sabe que o Yuri não vai voltar tão cedo para a Rússia. A gente sabe, a gente já trouxe aqui o sonho do Inter de repatriar o Yuri Alberto, mas com condições financeiras mais difíceis em relação ao Corinthians. O Corinthians está se propondo a pagar mais mensalmente. Inclusive, o Inter, para ter o retorno do Yuri Alberto, sabe que é um jogador que, indo e sendo vendido pelo próprio Inter por 25 milhões de euros para o futebol russo e para o Zenit, o jogador se valorizou. Então, ele retornaria para o Inter recebendo, na parte salarial, um valor mais alto. Inclusive, ultrapassaria o teto salarial do clube, que hoje é de 650, 700 mil reais mensais no Internacional. Então, teria toda uma engenharia que o Inter teria que fazer para custear o Yuri mensalmente. Tanto que não teve proposta oficial, pessoal. Isso é importante. Teve interesse do Inter, teve conversa, mas não teve proposta oficial pelo Yuri Alberto. É importante dizer isso. Pelo menos até ontem, essa proposta não apareceu na mesa do André Cury, do Zenit, nem do Yuri Alberto. Não teve proposta. Teve somente um interesse muito forte. A gente vinha trazendo aqui há duas, três semanas atrás. Eu trouxe aqui a confirmação que eu fiz de que era um sonho da direção. A direção sonhava com o Yuri para ser o 9 do time do técnico Mano Menezes. Agora, pessoal, com essa proximidade do Yuri de fechar com o Corinthians, tem repercutido bastante e a torcida está bem dividida do Internacional. Uns que entendem, outros que não entendem. Ficam magoados porque está indo para o Corinthians. É o rival nacional do Internacional, por tudo que aconteceu em 2005. Teve até o caso recente do Bruno Mendes, que também fez o torcedor se incomodar um pouco. Mas como que ficam as buscas do Inter, tá? Yuri Alberto não deve vir. O Brenner do Cincinnati, que o Inter tinha um negócio evoluindo, o Inter deixou em stand-by. Acabou não evoluindo agora essa negociação. O Inter pode até voltar a tentar, mas nesse momento ela volta a estacar zero pelo Brenner. Outros jogadores. O Inter conversou com o Igor Jesus, do Al-Shabaab. Esbarrou nos valores. Para comprar é muito difícil. E o empréstimo, o clube árabe é pouco provável que libere. Outra situação. Pato, Dani Dubin, um dos vice-presidentes do Internacional, conversou com a rádio Guaíba hoje à tarde. Eu coloco aqui agora o print de uma das falas dele sobre o Pato. Se depender dele, é um jogador que não é comprometido o suficiente para voltar para o Inter. Inclusive, ele foi oferecido para o meio do seu empresário Internacional. A situação não evoluiu. O Inter não teve muito interesse no Alexandre Pato. Tem outros nomes sendo ventilados. Tem a possibilidade do Galhardo retornar. Eu conversei com o Flávio Trivela, empresário dele. E se não se desenvolver nenhuma proposta oficial na próxima semana, o que não aconteceu até aqui, ele volta normalmente. Ele tem contrato com o Celta de Vigo até 30 de junho, que cai na semana que vem. Se não pintar nada, ele se reapresenta normalmente no dia 1º de julho. Mas é muito difícil que ele permaneça no Inter. Depende de muitas variáveis. Relacionamento com o grupo, que foi um prejudicial para ele na hora da sua saída no ano passado. Então, é algo que a direção vai ter que analisar. Olha, o que a direção quer hoje é a vinda de um 9. É muito difícil, obviamente, pelos valores, para uma compra. Mas o Inter está buscando um 9 no mercado, tá? O Inter está buscando esse 9. E o Yuri Alberto não vai ser, ao que tudo indica, retornando para o Corinthians. Tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta mais tarde, após o jogo do Inter, para falar mais sobre o Colorado. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.